Então, pessoal, só para relembrar vocês, quando a gente tem um acento agudo em francês ali, no caso ali, um agudo sobre o E, sobre a voyelle E, não vamos abrir o som como a gente faz em português, eu não vou falar zero, em português é zero, mas em francês é zero, d'accord? Então, repete aí, zero, zero. Vamos para o próximo? Um, dois, atenção, dois, três, quatro, agora bem nasalzinho, cinco. Oui? Estão acompanhando? Je vais repeter jusqu'o cinco, vou repetir até o cinco, vamos lá? Zero, um, dois, três, quatro e cinco. Tá, pessoal? Então, faz rapidão aí para treinar. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos avançar? Seis, set, oito, nove, dez. Então, vamos lá agora, ó. A gente, né, eu fui até o sunk, vamos treinar agora os próximos? Olha só. Atenção. Seis. Ah? S'il vous plaît, repete. Seis. S'il vous plaît, c'est. S'il vous plaît, c'est. Pessoal, attention à la prononciation, tá? Quando você quer falar sept em francês, sept. Então, a gente escreve assim, s-e-p-t, certo? S-e-p-t. Mas, quando você vai pronunciar, você fala sept, tá bom? Sept, é como se aquele p ali, né, você não vai forçar o som ali naquele p. Sept, d'accord? Então, set, cinq, six, sept, tá? On y va? Huit, isso aí, para falar oito. Huit. Neuf, d'accord? Neuf. Atenção à la prononciation, para falar nove em francês, tá bom? Neuf, neuf, d'accord? Neuf. E para falar dez, então, dix, dix. Vamos fazer, então, do zero até o dez, rapidinho, tá bom? Vamos lá. Zero, zero. Um. Deux. Trois. Quatro. Cinq. Opa. Sis. Sete. Oito. Neuf. Diz. Bravo. Repetez pour pratiquer la prononciation. Vamos lá, hein, gente? Atenção. Tá? Vamos avançar, então? Vamos agora continuar. Do dez até... Vamos lá. Vamos até o quinze. Depois a gente faz de cinco em cinco aí, para vocês treinarem bastante essa pronúncia, hein? Olha lá. Onze. Opa. Vou escrever aí, ó. Onze. Então, para falar onze, onze, tá? Onze. Vamos falar doze? Doze. Treze. Então, para falar o treze, né? Treze. Fui a pé, a pé. Quatorze. E quinze. Opa. Né? Então, olha só. A gente falou até o dez. Agora, vamos treinar aí até o canze. Tá certo? Vamos treinar até o canze. Repetei a ver como a... Diz. Onze. 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 Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Bem nasalzinho aí. Quinze. Certo? Gente, lembrando das dicas que eu já dei lá na aula um, na aula dois, né? Olha só. O com o. Ça fait son de ou, en portugais. Tá? Então, o doze, para escrever doze, né? É doze. Tá? Doze. Então, eu escrevo com o ou u ali, mas eu pronuncio du, né? Como se fosse um u. Lembra do bonjour, né? Que eu falei lá na live um. Então, se escreve com o ou u, vai ter som de u no português. Tá bom? Então, doze. Bravo! Tá? Tá? Treze. Olha só como escreve. O treze, você escreve com o e, i. Depois tem o z e o e, né? Esse sonzinho do e com i vai ter um tré, né? Treze. Tá bom? Ele abriu ali porque tem um e, i junto, né? Treze. Quatorze. Vamos lá? Quatorze. Oui. Quatorze. E quinze. Para falar o quinze. Então, quinze. Vamos repetir rapidão do dez ao quinze. Vamos lá? Diz. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aê! Bravo! Então, agora a gente vai avançar. Vocês não vão ficar só até o cãs, né? Vamos lá, então. Como é que fala dezesseis, gente? Sese. Tá bom? Sese. E dezessete, Vera? Dezessete. Olha como é parecido com o português, né, gente? Vamos falar do dezoito? Dezoito. Dezenove, Vera. Dezenove. Dezenove. Então, treina aí comigo, ó. Cãs. Sese. Dezessete. Dezuit. Gente, lembra da liaison, né? A ligação de som. Tá certo? Lembrem aí da ligação de som. Tá bom? Dezessete. Dezuit. Lembrando, alguém pode se perguntar aí, Vera. Dezuit. O it se escreve com um h, tá, pessoal? Então, h, u, i, t, pra falar oito, né? Então, eu falo dezoito, tá? O dez e o oito ali, né? Dezoito. Então, por que, Vera, que você fez ali, Ezó? Porque ali é um h mudo, né? É um as-mu-e. É um h mudo. Então, é como se realmente fosse direto com o u, né? Então, fica dezoito, tá? Repete aí, gente. Dezoito, tá bom? Dezessete. Dezuit. Dez neuf. Vamos falar do vinte agora. Vain, tá? Isso aí. Aqui, pessoal, é nasalzinho mesmo, tá? Vain, tá bom? Pra você falar vinte, en français, vain, tá? Agora, Vera, agora é vain, né? E agora, Vera, vinte e um. Bom, o um vocês já aprenderam, né? Então, como é que eu faço agora? Pra escrever, gente... Tá? Pra escrever, tem uma coisinha aqui que eu uso, tá? Pra escrever, eu uso o e mesmo, tá bom? Entre eles. Entre a palavra vinte e a palavra um, tá? Então, olha só. Vain, teain. Pra falar, então, vinte e um. Vain, teain. Tá? Pessoal. Ah, Vera, você juntou ali? Aham, juntei. Terminou o t no vã, na palavra vã. Termina com t, por mais que a gente não pronuncie, né? Mas eu juntei aqui, vain, teain. Então, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Agora, dessas dezenas em diante, né? Em diante, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, tá bom? Sessenta, né? Setenta também. Enfim, quando você vai falar trinta e um, quarenta e um, a gente escreve assim em francês, tá? Vain, teain. Tá bom? A partir do dois, quando você vai falar vinte e dois, trinta e dois, quarenta e dois, a gente já não usa o e no meio. A gente faz direto, tá bom? Vinte e dois. Não falo vinte e dois. Em francês, a gente só faz isso com um. Vinte e um, trinta e um, quarenta e um, cinquenta e um, e assim por diante. Mas quando é com o dois, do dois em diante, então eu quero falar vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, eu não uso o e, tá bom? Então vai ficar assim, vai ficar direto, ó. Vinte e dois, olha lá. Vinte e três, né? Vinte e quatro, vinte e cinco. Aê! Tá? Pessoal, então é treinozinho, é bem tranquilo. Vamos lá? Vamos falar do vinte e três, vinte e cinco? Repete aí comigo, vai lá. Vinte, ó, vinte, né? Vinte e um, lembra que aqui faz o e um, tá bom? Então, vinte e um, agora vai direto. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Vamos avançar, vamos falar aí os próximos, tá certo? E aí, Vera? Vinte e seis, opa, seguiu a ordem, vante-seis, né? Vamos lá, vante-seis, agora vocês lembram, né? Que a gente já falou até, né? Do sete, o oito, então agora é só falar vinte e sete, então vante-seis. Próximo, vante-it. E agora, Vera, vinte e nove? Vante-neuf, vante-neuf. Agora vem o trinta. Então, vamos treinar rapidinho do vinte e cinco ao vinte e nove, ó. Vante-seis, 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 vante-uit, vante-neuf e tronte. Uhul! Tronte! Lembra que a prof explicou pra vocês que E com N vai ter o som de Ã. Então, tronte, a gente escreve assim, né? T-R-E-N-T. Então, tronte. D'accord? Bravo! E aí, Vera, como é que eu faço, então, o tronte-e-an, né? Como é que eu faço o trinta e um, o trinta e dois? Gente, aí vai entrar na mesma regra, igual eu ensinei pra vocês do vinte, tá bom? Então, vai ficar lá, igual, tá? Tudo bem? Tronte-e-an. E depois continua. Vai direto. Tronte-deu. Agora você vai falar aí, sozinho aí, sozinha. Vai lá, mas fala em voz alta pra você se escutar, tá bom? Trinta e um, trinta e dois. Vai até o trinta e nove, que eu já falo quarenta pra você. Então, vai lá. Trinte e um, trinte e dois. Agora você já sabe. O dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Então, vai lá. Um minutinho pra fazer isso do trinta e um ao trinta e nove. Olha e vai, treina aí. Fizeram aí do trinta e um ao trinta e nove? Então, eu vou fazer rapidão só pra vocês conferirem se vocês falaram a pronúncia certinha aí. Vamos lá? Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. E agora, Vera? Agora vamos falar do quarenta. Como é que faz o quarenta? En francês, quarente. Então, treina aí comigo. Quarente, pra falar quarenta. Quarente. É isso aí, gente. Tem que lembrar do Rzinho, né? Agora há pouco a gente falou trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e trois, né? Trinta e três, então quarenta, carrante, isso aí, tem que lembrar do R, né? Carrante. Agora, de novo, vocês vão treinar aí. Bora lá. Do quarenta e um ao quarenta e nove. E aí, vocês já sabem que quando vai falar com um, faz quarenta e um. Do dois em diante, né? Vai direto. Carrante, carrantean, certo? E depois vai direto. Quarenta e dois. Só tem um hifenzinho que separa. Quarenta e hifem, dois. Igual a gente fez lá no vant, né? Vant de. Tá? Então, vamos lá. Do quarenta e um ao quarenta e nove. Foi? Então, vamos lá. Vou passar rapidinho. Quarenta, né? Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e set. Quarenta e oito. Quarenta e nove. E agora? Cinquenta e um. Vamos lá? Cinquenta e um. E agora? Do cinquenta e um ao cinquenta e nove. Vocês já sabem, né? Cinquenta e um. Depois, cinquenta e dois. Direto. Sem o E, né? Então, vai lá. Do cinquenta e um ao cinquenta e nove. Aê! Foi até o cinquenta e nove? Vamos lá, então? Cinquenta e um. Cinquenta e um. Cinquenta e dois. Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Cinquenta e set. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. E agora? Sessenta. Ah, lá, lá. Mon dia do ciel. Verá como on dit? Sessenta em francês. Gente, até agora, vocês perceberam que até o cinquenta é muito parecido com o português, né? Ó, cinquenta, sancante, né? Até a escrita é parecida, né? Cinquenta, sancante. Agora, quando vem sessenta, setenta, oitenta, noventa ali, muda um pouquinho, tá bom? Então, repete comigo antes que eu escreva. Ó, sessante. Repetiu? Treinou? Ó, pra falar sessenta, eu digo suassante. Eu vou escrever aí, ó, suassante, certo? Suassante. Isso aí, pra falar sessenta. Então, lembrando aí que o o com i vai ter o sonzinho de uá, né? Então, fica suá, suassante. Isso mesmo, gente. Agora, vai lá. Suassanteã, igualzinho, o mesmo processo. Vai lá. Suassanteã. E o próximo? Um minutinho pra vocês treinarem. Vamos lá. Falou até o sessenta e nove? Vamos lá? Então, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove. Isso aí, sessenta e nove. E agora, Vera, como é que eu falo setenta em francês? Tá bom? Vocês são bons de matemática? Ai, ai, ai. Por que que a Vera tá perguntando isso? Gente, porque é o seguinte. Em francês, quando a gente vai falar os números, né? A partir dos setenta, a partir dos setenta, a gente faz uma pequena continha. É, continha. Como assim, né? Uma pequena continha. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, eu já não sou boa em matemática. Então, se eu tiver que fazer matemática pra falar os números em francês, tô perdida. Mas se você, né? Por acaso, tá pensando assim como eu já pensei lá no passado, pode parar. Fica tranquila, fica tranquilo. Que não é difícil, não. É só você entender aqui como é que funciona. Pronto. Em dois minutos, você já entendeu e já vai poder falar os números tranquilamente, tá bom? Fica tranquilo, tranquila, que vai dar certo, tá? Olha só. Pra falar setenta em francês, você pega o sessenta mais dez. Isso é continha, olha só. Sessenta mais dez. O que que dá, então? Ó, fácil, né? Sua santa diz. Ó, que fácil. Vamos treinar a pronúncia? Sua santa diz. Sua santa diz. D'accord? Sua santa diz. Tá? Bem tranquilo. Vera, e agora pra falar setenta e um? Ai, gente, fácil. É fácil. Olha só. Até agora, pouco, né? Até o sua santa, até o sessenta, a gente falava. Então, trinta e um, quarenta e um, cinquenta e um, sessenta e um, certo? Agora, a gente vai falar isso aqui. Se a continha é sessenta mais dez, que dá setenta, né? É sessenta e dez, dá setenta. Então, eu tenho que fazer o quê? Sessenta mais onze. Ah, que fácil, né? Num primeiro momento assusta, o primeiro minuto assusta, mas depois você pega aí, entende o mecanismo e vai embora, tá? É assim mesmo, tá? Então, quando você vai falar, quando você vai falar setenta em francês, você usa sessenta dez, sessenta e dez, tá bom? E aí, quando você vai falar o setenta e um, então você pega o sessenta com onze, certo? Olha só. Sessenta e onze. Tudo bem, gente? Savá? Então, sessenta e onze. Sessenta e onze. E aí, Vera, então, quando eu quero falar setenta e dois, eu falo sessenta e dez? Ui, tá bom? Olha só. Sessenta e onze. E assim por diante, assim por diante, tá certo? Tá bom? Então, é isso, ó. Setenta, sessenta e dez. Sessenta e dez. Sessenta e onze. Né? Sessenta e onze. Tranquilo. Aí, lembra que do dois em diante, a gente não faz o e, a gente faz direto. Então, sessenta e dez. Beleza? Vamos treinar, então, ó. Como é que fala treze? Treze, quatorze, quinze, seis, de sete, de sete. Sweet, desnove. Então, se pra falar setenta e dois ou setenta e três, então eu tenho que falar o sessenta mais doze, sessenta e treze, sessenta e quatorze. Vai lá! Um minutinho pra você falar do setenta e dois ao setenta e nove. Vamos lá? Aê, foi? Vamos lá? Vem aí, confere a sua pronúncia. Vamos lá? Setenta e dois. Sessenta e doze. Sessenta e treze. Sessenta e quatorze. Sessenta e quinze. Sessenta e seis. Sessenta e sete. Sessenta e dixiet. Sessenta e dixneuf. Aê! Então, vamos agora falar do oitenta. Como que fala oitenta em francês, Vera? Ai, meu Deus do céu, né? Ai, meu Deus do céu. Aqui também tem uma continha. Lembra que eu falei? Setenta e em diante tem continha. Oitenta. Como é que eu falo? Quatro e vinte. Que que é isso? Eu costumo brincar. É quatro de vinte, gente. Que que tem quatro de vinte. Ou então, quatro vezes vinte. Olha lá. Quatro vezes vinte dá oitenta. Certo? Então, é quatorze. Tá bom? Gente, é só o primeiro, o segundo aí que dá uma opa. Mas rapidinho você já memoriza. Quatorze. Tá bom? Então, quatro de vinte. Gente, é isso aí. Para falar oitenta, é quatro de vinte. Então, você fala... Como é que fala quatro em francês? Quatre. Como é que fala vinte? Vingt. Tá? Então, quatre vingt. Quatro de vinte. Então, vamos lá. Quatro de vinte. Oitenta. Quatre vingt. Certo? Vera, tudo bem. Né? Você falou que quatre vingt. Então, quatro de vinte. Quatro vezes vinte, né? Oitenta. Legal. Mas é só decorar, gente. Oitenta. Quatre vingt. Faz todo o sentido do mundo. É quatro de vinte. Aí, quatro vezes vinte. Quatre vingt. Você não precisa... Se para você fica mais fácil decorar o som, é quatro vingt. É oitenta. Quatre vingt. Ok. Se você preferir lembrar da continha, também dá certo. Quatro de vinte. Vai do que você achar que funciona melhor. Como é que você decora melhor? Ah, quatro de vinte. Oitenta. Quatre vingt. Tudo bem? Oitenta. Quatre vingt. Tá bom? Mas a gente vai treinar. Você vai ver que vai ficar bem fácil. Vamos falar oitenta e um? Gente, aqui eu quero dar uma dica na hora de escrever. Tá bom? Aqui, a gente não vai falar o e um. Tá bom? A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer direto. Quatre vingt. Tá? Igual eu estou mostrando aí. Tá? Então, aqui a gente não vai falar quatre vingt e um. Não vai fazer isso não. Tá? Aqui a gente vai fazer direto. Quatre vingt. E tem mais um detalhe. Na escrita, quando você vai falar oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, a gente tira o s do ving ali. Tá bom? Quando você fala oitenta e um, não tem mais aquele e que a gente fazia, né? Do que a gente falava vinte e um, vinte e um, trinta e um. Agora faz direto. Quatre vingt e um. Não tem o e no meio. Tá? Presta bem atenção nesse detalhe, porque na hora que você for pronunciar, você não vai falar o e junto. Tá bom? Porque pra nós, em português, é muito fácil a gente falar o e junto. Oitenta e um. Então, agora a gente fala direto. Quatre vingt e um. Tá bom? E aí, pra escrever, tira o s lá do ving. D'acord? Então, vamos lá. Quatre vingt. Treina aí, gente. Quatre vingt. Quatre vingt e um. E aí, continua. Quatre vingt e um. Quatre vingt e dois. E o resto? Vai lá. Certo? Vamos fazer junto aí pra conferir a pronúncia? Então, vamos lá. Quatre vingt e um. Quatre vingt e dois. Quatre vingt e três. Quatre vingt e quatro. Quatre vingt e cinco. Quatre vingt e seis. Quatre vingt e sete. Quatre vingt e oito. Quatre vingt e nove. Então, falamos até oitenta e nove. Quatre vingt e nove. Tá certo? Vamos lá. Bora lá aprender agora o noventa. Ai, 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 né? A continha, gente. Quatre vingt e dez. Quatre vingt e dez. Vera, então, quatre vingt e dez é o quê? É a continha. Tadadã, né? Olha só. Quatre vingt e dez. Isso aí. Certo? Quatre vingt e dez. Então, é quatro vezes vinte mais dez. Oitenta e dez. Tá? Quatre vingt e dez. Tá certo? Agora, a gente segue igual. Noventa e um. Oitenta e onze. Olha lá. Quatre vingt e onze. Certo? Aí, continua igual. Tudo bem? O doze, o treze, aí por diante, tá? Vamos lá, então? Eu vou dar um minutinho para vocês treinarem do noventa e um ao noventa e nove. Bora lá? Bora lá? Aê, treinou! Vamos fazer juntos? Olha como é fácil, ó. Quatre vingt e onze. Quatre vingt e doze. Quatre vingt e treze. Quatre vingt e quatorze. Quatre vingt e quinze. Quatre vingt e seis. Quatre vingt e sete. Quatre vingt e dezhuit. E quatre vingt e dezneuf. Ou seja, quatre vingt, oitenta, quatro de vinte, né? Oitenta mais dezenove, que aí dá o noventa e nove. Então, quatre vingt onze, quatre vingt doze, quatre vingt treze, quatre vingt quatorze, quatre vingt quinze, quatre vingt seis, quatre vingt de sete, quatre vingt dezoito e quatre vingt dezenove. Tá certo, gente? É fácil! É só treinar dois minutinhos que vocês já ficam craques. Vamos falar do cem agora? Sã! Tá bom, gente? Tá certo? E aí, depois, como é que você faz? Aí, depois, é fácil, tá? Depois, você vai falar, ó. Sã, um, sã, deux, e assim por diante, tá, pessoal? Ça va? Bem tranquilo, tá? Sã, sã, um, sã, deux, sã, trois, sã, quatre, e assim vai, tá bom? É doze, sã, douze, tá? Bem tranquilo. Vamos lá, vamos repetir? Sã, cento e um, sã, um, sã, um, sã e dois, sã, deux, e assim por diante. Sã, trois, sã, quatre, sã, cinq, tá? Vamos falar aqui dos duzentos. Vocês estão percebendo que agora voltou a ser bem igual ao português? Olha lá. Deux, sã, ou seja, dois, centos, duzentos, deux, sã. Estão seguindo aí comigo? Tranquilo? É claro que aí você vai fazer, vai fazer igual, né? Deux, sã, um, deux, sã, trois, tá bom? Vamos falar do trezentos? Vamos lá? Vocês já sabem que três é trois, né? Então, eu vou fazer trois, sã, ou seja, trezentos, trois, sã, quatrocentos, quatre, sã, tá bom, pessoal? Só lembra aí, quando for fazer, dar continuação, tá? A gente tira o szinho, não esquece, tá? Então, por exemplo, é... Deux, sã, um, deux, sã, deux, deux, sã, trois, tudo bem? Quando for escrever, lembra que na pronúncia a gente não pronuncia se é esse deux, sã, não vou falar deux, sã, tss, não falo isso, falo deux, sã, tá? Mas quando você vai escrever duzentos e um, por exemplo, deux, sã, um, tá? E assim por diante. Ça va? Vamos lá, então? Vamos continuar? E agora, Vera? Então, vamos falar o quinhentos? Ah, facinho, né, gente? Quinhentos, sã, sã, seiscentos, e aí? Fala aí, seiscentos. Aê, vai lá, seiscentos, setecentos, setecentos, oitocentos, 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 certo? Novecentos, novecentos, certo? E agora, superfácil, igualzinho em português, quase, quase igualzinho, ó, mil. Ah, que fácil, né? Certo? Vamos repetir rapidinho, então, ó. Sã, lembrando aí que quando você vai, né, continuar sem, cento e um, né? Sã, um, sã, deux, sã, trois, tá bom? Então, sã, deuxcent. Treina aí, gente, a pronúncia. Deuxentos, trezentos, troiscent, quatrocentos, quatrocentos, quinhentos, cinqcentos, seiscentos, 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 setecentos, setecentos, vamos falar oitocentos. Oitocentos, novecentos, 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 mil. Tá bom? Tchau!